Olá pessoal, beleza? Meu nome é Cleiton do canal Motorhasta aqui de Brasília Eu também estou acompanhando a expedição dos meninos aí, do Alessandro e do Max, a Transamazônica, beleza? Aqui ó, BR 230309364, olha que bonitinho Também adquiri a camiseta, na verdade isso aqui foi mais que um presente, beleza? Vamos acompanhar aí a BR dos meninos, Valerinha 10 Tamo junto, Max, Alessandro, abraço É isso aí, a moto lá Eu acho que eu consegui percorrer 20 km Uns 20 km Falar pra vocês, antes que eu esqueça Como que é a sensação de andar nessa estrada de chão aqui O Alê vai ali na frente, vai duas carretas ali na frente que não dá pra passar Por mais que a gente queira passar, não dá É muito perigoso, não tem visão A viseira do capacete Tem que andar com ela o tempo todo fechado Porque eu fui tentar abrir por um segundo pra eu tentar respirar A poeira entrou muito, não dá Aqui tá uma poeira incrível Bem forte A tela do meu celular tá toda cheia de poeira Nem sei como é que tá saindo essa imagem, né? Mas eu, parece um pimentão Mas enfim, parei aqui um pouco só pra registrar nesse momento E não tava dando também pra ficar andando atrás da carreta A poeira tá muito forte Ela tava andando uma média de, sei lá, 20, 25 por hora E pra gente é muito devagar O Alê tá bem colado na carreta Imagina o que que ele não tá passando lá Não é nada fácil Percorrer esse trecho Eu vou olhar no GPS aqui Com os KMs ainda tá faltando Estrada de chão Aí Pra eu me distanciar um pouco daquelas duas carretas Tô ouvindo que vem um carro ali Não dá pra andar atrás de ninguém Você tem que tentar manter distância de tudo Tá vindo o carro aí, ó Olha a poeira que vai ficar fazendo É baixinha Mas não é baixinha não Ela é Ela vem aumentando Cada vez ficando mais alta, mais alta E duas carretas lá na frente Não tá dando certo Esse carro tá tão rápido Aí daria certo, né? Mas enfim A capacete tá cheia de poeira E eu vou lá tentar alcançar o Alê E é isso aí E é isso aí, galera Era 15 horas, 45 minutos 6.487 KMs percorridos Estamos na BR-230 Como prometido Estamos percorrendo ela de ponta a ponta Estamos aqui nesse trecho de estrada de chão Da rodovia Transamazônica Se eu não me engano Deve ser uns 30 KMs de estrada de chão Provemos só um em 7 Ali na frente vai o Alê Bom, não dá pra ver a poeira, né? Ele não dá pra ver Se você caiu de paraquedas nesse vídeo Estamos Indo fazer a Transamazônica Estamos no estado do Acre O nosso objetivo é chegar no estado do Acre, né? Até o extremo Estamos no estado do Pará Deixamos pela parte da manhã O estado do Tocantins E agora estamos aqui, ó No estado do Pará Andamos um bom trecho Na BR-230 A Transamazônica É... Asfaltada Tem asfalto novo Asfalto bom E... Pegamos esse trecho aqui De estrada de chão Segundo um funcionário Da via Falou que é mais ou menos De 30, 35 KMs de estrada de chão A gente já tinha estranhado Quando traçamos a rota Que estamos indo aí Pra cidade onde mora Um inscrito do canal O Osmar Vamos entregar a camiseta aí pra ele O irmão aí mete marcha, ó Deve ser boa a pista, hein? A estrada Porque... Bom, pra quem já caiu, né? Eu não tô confiante em andar em velocidade alta, não Eu tô a 70 km por hora É... Estamos indo lá na cidade dele Entregar a camiseta pra ele Já que é a nossa rota, né? E... Vamos ver se a gente encontra Algum local pra gente estar acampando Se a gente não conseguir acampar A gente vai... Procurar uma pousada Se dá aqui... Depois dessa estrada de chão aqui Tem que ser uma pousada, hein? Porque... Não vai ser qualquer tipo de banho Que vai tirar essa poeira da gente, não, hein? Eu tô andando com a viseira fechada Mesmo em velocidade baixa Porque... Eu já percorri aí a estrada real Com meu amigo Ezequiel Do canal Casal do Trecho É... E lá tem muita poaca Aqui não tem poaca, né? É uma estrada até boa Agora 75 Seis mil giros É uma estrada até boa Aqui não é ruim, não Como eu não conheço Tem que andar um pouco devagar Por causa das curvas principalmente, né? E eu não quero levar muita poeira Do ali, não Então eu tô andando com a viseira fechada Porque... Como falei agora há pouco, né? Eu percorri um dos caminhos Da estrada real com Ezequiel E lá tem muita poaca E aí quando foi a noite Eu senti a minha garganta muito agitada Entrou muita poeira Dentro da minha boca, né? Foi até a garganta Que é reta E... E eu tava usando mais só o... A segunda viseira, né? Que é um óculos Do capacete Aí quando foi a noite Fiquei com a garganta meio agitada Então por esse motivo Eu não vou usar a minha viseira Na minha segunda viseira Que é o óculos Porque ela não veda totalmente Essa... Acrílica aqui, né? Que é a principal Essa sim veda, né? Não vai entrar poeira Porque ele também tem uma bavete É... Capacete que eu uso é o... LS2 O tricomposto Vectro É o mesmo que o Alessandro usa, né? Usamos o mesmo modelo De capacete Capacete muito bom Leve Pesa em torno de... Um quilo e pouquinho É bem levinho Mais intercomunicador Mais câmera Que a gente usa no capacete Então tem que ser um capacete leve Bom E é isso aí A poeirona lá na frente É o Alessandro Tem que tomar a distância dele E é isso aí, galera É... Vou ver se eu consigo voltar Antes de terminar Essa pista Beleza? Eu guardei meu celular Porque... Entra poeira, né? Entra poeira Nos... Furos do alto-falante Do... Do microfone Por esse motivo Eu acabei Guardando meu celular E é isso aí Daqui um pouco A gente volta E é isso aí, galera Voltamos Dezessete horas Levando poeira Com a Twister Conseguimos passar as duas carretas Que estavam na nossa frente Mas parece que tem outra aí na frente Que eu estou vendo a poeira Que acontece É... A pista Ela não é... A estrada Ela não é ruim Não é ruim Daria pra andar uns 100 aqui Com certeza Mas como o gato escaldado Tem medo de água fria Como eu caí numa curva E o medo de eu cair de novo Não consegui fazer a curva Estou a 90 agora 88 É... Tem uma paisagem bonita Mas... A tensão tem que estar o tempo todo Na estrada, né? Pra você não perder o foco E... O que acontece? A pista é boa Ah... Isso não é uma pista, né? Estrada de chão é boa Muito boa Não é ruim O problema é só a poeira Aí quando vem um carro, né? Aí o que acontece? Esses aí nem tanto Os pequenos nem tanto Agora quando é um caminhão Aí tem que diminuir a velocidade Pra 40, 50 Porque não se enxerga nada Nada Aí você perde totalmente O... O... O rumo Da estrada Não sabe se tem curva Se tem reta Se tem subida Se tem descida Ó... Lá vem uma carreta Vê só O que que vai acontecer O Alessandro vai me passar Eu não vou deixar Caramba Eu diminuí a velocidade Ele vai mergulhar Ele vai mergulhar Na poeira Da carreta lá Ele vai frear Quando ela passar Aí que essa aí vem devagar Agora a outra vem rápido Ó lá Ó lá Ele já freou Ó a poeira Esse é o problema Esse é o problema Não vejo nada Mas a pista Mas a pista é boa Mas você não tem a confiança Que a gente já passou Agora acabou a poeira Não dá pra frear bruscamente Não Olha lá como é ruim De sair até ali Colocou os pés no chão Saída uma vez Aqui é uma queda Não acerta Aqui dá pra abrir a viseira Que não tem poeira A poeira tá lá na frente Graças por molhar a pista Pra nós A estrada de chão Que isso não é pista Vou até colocar meu óculos Aqui não tem poeira Mas dá pra acelerar Eu tô vendo a poeira lá na frente Não tô entendendo É que lá não deve tá molhado né Aqui tá molhado Não tem poeira É Daqui pra frente Não tá molhado É um irmão motociclista aí Ah não É um cara com Um monte de criança na moto Só quatro Atenção Ponto estreito A 300 metros Vamos passar na ponte agora Que é a mesma ponte Que nem eu falei Ao longo da rodovia É Vamos ter que passar essa carreta Logo aqui no comecinho Porque senão ela vai encher A gente de poeira Bom A gente já tá cheio de poeira né Tem um palho lá na frente Não adianta passar a carreta E deixar o palho encher A gente de poeira Ah Mas estão construindo a ponte lá Até o asfalto chegar aqui Ela deve tá pronta já né Ponte não Acho um viaduto né É uma ponte né Viaduto é seco né Vocês me explicaram muito bem Quando eu fui pro nordeste Agora eu entendi Ponte aqui passa água E viaduto aqui passa carro He he Tirei 10 na prova hein Aqui é a poaca Olha lá Ficamos sem visibilidade Não dá pra passar Deixa eu tentar ver alguma coisa Dá pra passar Ali é a tal da poaca Aí não tem visibilidade Ali ficou pra trás Ele não tem visibilidade Porque se ficar atrás da carreta Ela solta muita poeira A gente não tem visibilidade Aqui já não ficou tão boa Vou fechar minha viseira E daqui um pouco a gente volta Exatamente os 32 quilômetros De estrada de chão Ai filhinha Até daqui um pouco hein Ufa Nossa prova foi terrível hein Agora posso abrir minha viseira E colocar meu óculos Ai caramba 17 horas 22 minutos 6.518 quilômetros Percorridos Estamos na BR-230 A rodovia transamazônica Acabamos de percorrer aí 32 quilômetros De estrada de chão Foi uma tortura Eita Aqui estamos Deixa eu ver se não caiu nem a minha bagagem Tá aqui ainda Ai caramba E é isso aí Saímos de São Paulo Dia 9 de outubro Hoje é dia 22 Opa Hoje é dia 20 de outubro Estamos em nosso Décimo segundo dia De expedição Um buraco aqui Por onde que eu vou Por onde que eu vou Por aqui Estamos em nosso Décimo segundo dia De expedição Como falei Percorremos 6.519 quilômetros Estamos no estado do Pará Hoje saímos Do estado do Maranhão Percorremos O estado do Tocantins Pelo lado estreito E estamos No estado do Pará Galera É isso aí Mentei no marcha Já estou com sede Vou parar No próximo posto de combustível 500 metros Na rotatória Pegue a primeira saída E mantenha-se Na BR-230 Parava no posto de combustível Para eu Tomar uma água Que eu estou com sede Essa estrada deixaram Aí me cansou Esses 30 km Não é à toa Que o GPS Estava dando O horário Que estava dando Estava dando Oito horas Para a gente chegar Lá na cidade Que eu não lembro o nome Para a gente entregar Tomizeta Para o Osmar Uma rotatória Rotatória Para a BR-230 Em 100 metros Na rotatória Pegue a terceira saída E mantenha-se Na BR-230 Vou parar aqui Para tomar uma Tomar uma água A lei meteu O marcha direto Eu preciso colocar O meu outro Intercomunicador Porque o meu Descarregou Siga na direção Nordeste Na rua Belém Em direção A antiga BR-230 E depois Vire à esquerda Na antiga BR-230 Ah, tá bom filhinha Daqui um pouco Que a gente volta E é isso aí galera Chegamos aqui Em Pacajá É Pacajá o nome? Pacajá Pacajá? Não, Pacajá É para onde nós Ah, é para onde? Maracajá Muito obrigado moça Maracajá É Pacajá É a próxima cidade É a cidade do Do Osmar Já percorremos 20 quilômetros Depois que saímos Da estrada de chão Eu quero mostrar Para vocês Uma pessoa Olha aí Por que que tu está fugindo? Vem aqui Para te mostrar Para o pessoal Como é que tu está bonito Olha só galera A situação do Alessandro Eu vou afastar Para vocês verem Bom Estamos todos negando O sol Calor Ainda bem que eles não sentem O cheiro A caatinga A caatinga Está demais Mas e aí Gostou de percorrer 30 quilômetros Na estrada de chão? Gostei Pena que foi pouco Qual foi a dificuldade Que tu achou Na estrada de chão A paz É ultrapassar o caminho É difícil Não tem visão né A pista não é ruim A estrada não é ruim né Não é ruim Você desenvolve ali 80, 90, 100 de boa Não é ruim Mas Não tem visão Não tem visão Por mais que seja uma reta Não se tem visão E é muito perigoso É perigosíssimo Você não vê o caravinho também É O que eu percebi Que dá para visualizar bastante É farol de outra cor Sem ser o amarelo Mas sabe uma coisa Que eu percebi Marcos Que é o pior É Eles ocupam o meio Quem ocupar o meio É perigo Perigo É As carretas andam pelo meio Esse é o problema Os carros pequenos né Quem estiver no meio É isso É E fica muito ruim A visibilidade Muito ruim mesmo Mas vale a pena né Percorrer estrada de chão Afinal de contas Não é todo dia Que a gente faz isso né Ficar percorrendo estrada de chão Então Estamos em Maracajá Maracajá E vamos E vamos para Pacajá Dá licença Agora Quem vai assumir a gravação Sou eu Olha só Olha o traje do menino Ô Dunga Fala para mim Se tu encararia Esse trechinho De 30 km Só 30 Que irmão Oi irmão Encararia até De olhos fechados Irmão Será que o Cebezão Cantava bonito aqui? Eu caminho a Cebezão Na 1300 Encaro a qualquer terreno Vamos ver a moto Vamos ver a moto Ó A moto A pinça já tirou Já mais a poeira Ó A pinça deu uma limpada Mas ó Ó as coisas Como é que fica É Fica muito empoeirado Fica daquele jeito Vamos ver a corrente Vamos ver a corrente Max Né A turma Para ver como é Olha Você acabou de passar negócio Max Estou brilhando Já está brilhando de novo Brilhando Brilhando É Inclusive já vamos aproveitar né É Não vamos lá Já estamos perto já Está perto né Está perto já Bom Entra Vamos meter Max Ó Agora assume de novo Bom É isso aí galera Vamos lá encontrar com O Osmar Entregar a camiseta dele Procurar uma pousada Ou vamos acampar E daqui a pouco A gente volta E é isso aí 18h09 Já tomamos uma água aqui Teve que ser no bebedouro né Porque Não está tendo água mineral na cidade É o terceiro lugar que a gente vai Ao terceiro mercado na verdade Que nós vamos A gente não encontra água Mineral Falou que está em falta Na cidade de Macajá E a próxima que nós vamos É Pacajá Eu acho que é isso Se eu não errei de novo 6.556 km Percorridos Continuamos na BR-230 Acessamos ela em Cabedelo Na Paraíba E aqui estamos Continuando na BR-230 Já pegamos no total 70 km De estrada de chão Falaram que vão percorrer Mais alguns trechos De estrada de chão Fora as pontes As pontes É estrada de chão É um desvio A rodovia Transamazônica E vamos lá Para Pacajá A cidade do Osmar Entregar a camiseta Para ele Vamos procurar uma cidade Para passar a noite Outra Procurar uma pousada Para a gente passar a noite Ou vamos ver Se encontra um posto De combustível bacana Para a gente acampar O Osmar O Osmar falou Que é para nós Encontrar com ele No primeiro posto Da entrada Da cidade Olha quanto jegue Cinco Cinco jegue Uma lombada Aqui E olhando para o jegue Fim de zona urbana Achei que era Fim de asfalto Ele falou Que é para a gente Esperar ele No primeiro posto De combustível Na entrada Da cidade À direita E vamos lá Conhecer O Osmar Que eu chamar O tempo todo De Osmar Um salve aí Para o Osmar Que também Acompanha o nosso canal Eu Não lembro Qual que é O estado Que o O Osmar Mora Mas só dá um salve Para você aí Irmão E é isso aí Vou meter marcha Que quando chega lá A gente volta Já com o senhor Osmar He hei Quase eu ia falar Oscar E é isso aí galera E é isso aí galera Chegamos aqui Em Pacajá Olha só Quem encontramos aqui Aquele que eu sempre Chamo de Oscar Mas na verdade É Osmar O tempo todo Eu chamo de Oscar Aí ele deu risada Falou assim Não É Osmar E o pior Que tem o Oscar Que comenta E ele falou assim Eu não moro no Pará não Mas enfim Olha para essa figura Chegamos aqui No posto de combustível O Osmar Já convidou a gente Para ir lá Para a casa dele Mas O Alessandro Como ele é um cara Que ronca bastante Ele está morrendo De vergonha Em fazer vergonha Aqui para o nosso inscrito Então Vamos deixar quietos Vamos acampar Nessa área bacana Bacana mesmo Aqui Dá para a gente Tomar um banho Fazer um hangar Amar barraca E é de boa E mais uma coisa Olha só Perdi minha luva Nas buraqueiras lá Tinha colocado ali no painel Agora eu vou ter que usar A luva de chuva Porque senão Eu vou ficar com As mãos todas queimadas Do sol Aí não vai dar Mas enfim Quanto que está Eita bexiga Olha quanto está custando Combustível aqui Ali Cinco e dezesseis Eita Mas é grid A grid Deixa eu ver a normal Cinco e dezesseis Não dá não É cinco e zero nove Muito caro E tem que completar O sangue das motocas Para amanhã A gente continuar Metendo macho Já tem uma Lanchonete aqui Não sei se a Lia Vai querer fazer Um lanche Se vamos fazer O nosso jantar As motocas estão aí E é isso aí Vamos lá fazer O nosso rango Armar nossas barracas Olha o Oscar Já está empolgado Já quer comprar Pimentinha já? Já quer Cuidado com essa pimentinha Que ela é beberrona Viu Oscar Oscar não Osmar Ela é beberrona Cuidado viu Rapaz Aí bebe demais Pronto Ainda está gravando Ali Está gravando Ele é motovlog agora A Record mediante E Então Até Se